Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a Team Comics E hoje eu vou falar sobre o filme O Grito Acabei de chegar em casa, é, tá meio tarde O editor, toca pra mim A gente foi assistir a pré-estreia no Shopping Boulevard do Toapé Foi a convite da minha amiga Tô Ani Salvioli O editor vai deixar o arroba dela aqui Minha grande parceira inclusive Desde já eu já convido a você a deixar o seu like Se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo Pra ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz pra vocês E eu realmente não tinha muita expectativa sobre esse filme A gente foi assistir a pré-estreia do Grito Lá no Shopping Boulevard do Toapé A gente até achou que não ia conseguir assistir Porque tava uma fila enorme e atrasou e tal Mas a gente conseguiu finalmente assistir Quem assistiu o primeiro filme do Grito como eu Vai se lembrar Tem o filme do Grito O japonês é Ju-On, o nome se eu não me engano É de 98, 2000, não vou lembrar E tem um reboot desse filme Com o mesmo diretor, só que uma versão americana Ficou até legal Depois disso veio uma sequência Que um filme até, que rendeu até mais dinheiro E depois veio um terceiro filme Morreu aí No Japão Tiveram mais algumas Duas ou três sequências Tem até um crossover incrível Entre o Grito versus o chamado Que, enfim É dispensável Mas, quando eu escutei falar desse filme Eu pensei Puta, vai ser um reboot do reboot do reboot Na realidade Ele é uma sequência do último remake E você pensa Porra, vai ser legal Vai trazer alguma coisa nova E no fim Eu não vou passar muito spoiler Aliás, eu vou tentar passar o mínimo Para não estregar a experiência de ninguém O filme começa Com uma personagem X Numa casa no Japão E essa pessoa Leva a maldição do Japão Para os Estados Unidos A partir daí Um policial Uma policial Entra num caso Que envolve Uma casa Que é o fator Determinante Para a trama do filme O problema desse filme Ele começa Com uma narrativa Que não é linear Linear O problema não é esse O problema é que ele É feito de uma forma Muito ruim É feito de uma forma Que fica completamente Sem nexo Ele tenta desenvolver O filme tenta desenvolver Três histórias individuais Ao mesmo tempo São três vivas temporais Ao mesmo tempo E isso causou uma estranheza Muito grande Porque chega na parte do filme Que você não sabe Se você está no ano de 2004 Se você está no ano de 2014 E não sabe onde você está Porque tem hora Que o mesmo personagem Tem duas linhas temporais diferentes E isso realmente Atrapalhou bastante O desenvolvimento do filme O Grito traz uma coisa Que é totalmente clichê Para um filme de terror O Jump Scare O filme inteiro É baseado em Jump Scare Jump Scare Que não funciona O filme É muito Clichê Para quem não sabe O que é Jump Scare A música aumenta Efeitos sonoros aumentam Talvez um efeito especial Ou outro A música para E os efeitos param E vem um susto E fica tão óbvio Porque você não assusta Em momento Nenhum Porque o Jump Scare Te avisou Que vai ter um susto Ficou potencialmente ridículo Falando em efeitos especiais O filme Ele tem cenas muito viscerais Ele não é tão Não sei se folclore Que é a palavra certa Mas assim No sentido sobrenatural Da coisa Ele tentou se distanciar Dos filmes japoneses E cara É nítido Que as cenas viscerais São CGI São efeitos especiais E não são bons O terceiro ato O fim do filme Horrível Horrível Muito fraco Muito ruim Me perdoe Mas não dá Não dá para aliviar Eu torci o nariz Quando eu descobri Esse filme Por achar que era um reboot Do reboot Do reboot E o Faro Realmente não decepcionou O filme é muito fraco O que me surpreende É porque o elenco Não é ruim O elenco é muito bom E infelizmente Foi um projeto Assim Muito mal feito Desleixado E se eu fosse vocês Eu não vou dizer Para vocês fazer algo Que eu não faria Então Eu não assistiria Esse filme no cinema Eu não gastaria Meu dinheiro Então eu espero Que vocês não gastem O dinheiro de vocês A minha nota Para esse filme É nota 2 Sem medo de errar Esse é um dos piores Filhos de 2020 Com certeza Eu não vejo um filme Tão ruim Desde Slenderman Lembrando que o nosso Ticket Então galerinha É isso Desculpe se me descontrolei Se eu me estressei Mas esse filme Me decepcionou bastante Obrigado para quem Acompanhou até aqui Se você ainda não é inscrito Eu peço Por favor Que você se inscreva No nosso canal Acompanhe o nosso conteúdo Se você conseguiu Ter coragem De ir ver esse filme Comenta aqui para mim O que você achou Desse filme Comenta aqui O que você está achando Do nosso canal Eu agradeço muito A opinião de vocês Serve para eu melhorar Certo? Deixa o like poderoso E você sabe que É nóis Dizem ver Vem 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 Vem